No vídeo anterior, falamos sobre o funcionamento básico do conceito original de blockchain, mas nos últimos anos ele vem evoluindo rapidamente, desde o protocolo Bitcoin original, até a plataforma Ethereum de segunda geração, até hoje, até onde estamos no processo de construção da terceira geração de blockchains. Nesta evolução, podemos ver como a tecnologia está evoluindo da sua forma original, essencialmente apenas como um banco de dados, para se tornar um computador em nuvem completo e distribuído globalmente. Neste vídeo, traçaremos o passado, o presente e o futuro da tecnologia blockchain. O primeiro blockchain foi conceituado em 2008 por uma pessoa ou grupo anônimo conhecido como Satoshi Nakamoto. O conceito e os detalhes técnicos são descritos em um white paper acessível denominado Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico perto-peer. Essas ideias foram implementadas pela primeira vez em 2009 como um componente central de suporte ao Bitcoin, onde serviu como livro-razão público para todas as transações. A invenção do blockchain para o Bitcoin tornou-o a primeira moeda digital a resolver o problema do gasto duplo sem a necessidade de uma autoridade confiável ou de um servidor central. Só mais tarde é que conseguimos realmente separar o conceito de blockchain da sua implementação específica como moeda. Viemos a constatar que a tecnologia subjacente tinha uma aplicação mais geral para além das moedas digitais, na sua capacidade de funcionar como um livro-razão distribuído, rastreando e registrando a troca de quaisquer formas de valor. O design do Bitcoin serviu de inspiração para outras aplicações e desempenhou um papel importante como prova de conceito em escala relativamente grande. Em apenas alguns anos, surgiu a segunda geração de blockchains. Projetado como uma rede na qual os desenvolvedores poderiam construir aplicativos, essencialmente o início de sua evolução para um computador virtual distribuído. Isto foi tecnicamente possível graças ao desenvolvimento da plataforma Ethereum. Ethereum é uma plataforma de computador distribuída de código aberto, público e baseado em blockchain, com funcionalidade de contrato inteligente. Forneceu uma máquina virtual por incompleta e descentralizada que pode executar programas de computador usando uma rede global de nós. Ethereum foi inicialmente descrito em um white paper de Vitalik Bruteri no final de 2013 com o objetivo de construir aplicativos distribuídos. O sistema entrou em operação quase dois anos depois e tem tido muito sucesso, atraindo uma grande e dedicada comunidade de desenvolvedores, apoiadores e empresas. A contribuição importante do Ethereum como a segunda geração de blockchains é que ele trabalhou para estender a capacidade da tecnologia de ser principalmente um banco de dados que suporta Bitcoin para se tornar mais uma plataforma geral para executar aplicativos, descentralizados e contratos inteligentes. Ambos os quais discutiremos nos próximos vídeos. A partir de 2018, Ethereum é a maior e mais popular plataforma para a construção de aplicativos distribuídos em muitos tipos diferentes de aplicativos, desde redes sociais a sistemas de identidade, mercados de previsão e muitos tipos de aplicativos financeiros. Ethereum foi um grande passo em frente como seu advento tornou-se cada vez mais evidente para onde estamos indo com a tecnologia, que é o desenvolvimento de um computador distribuído globalmente. Uma plataforma de computação em nuvem massiva e distribuída globalmente na qual podemos executar qualquer aplicação na escala e velocidade dos principais sites da atualidade, com a garantia de que possui a segurança, a resiliência e a confiabilidade dos blockchains atuais. No entanto, as soluções existentes que temos são como computadores extremamente ineficientes. A infraestrutura blockchain existente é como um computador muito ruim, que não é capaz de fazer muito além de provar conceitos. Chegar ao próximo nível continua sendo um enorme desafio que envolve alguns desafios originais e difíceis de ciência da computação, teoria dos jogos e desafios matemáticos. A escalabilidade permanece no centro do estágio atual da jornada em que estamos, e é isso que a terceira geração de tecnologias blockchain está tentando resolver. A mineração necessária para apoiar a rede Bitcoin consome atualmente mais energia do que muitas nações pequenas, sendo igual à da Dinamarca e custando mais de 1,5 mil milhões de dólares por ano em eletricidade. Muito disso está sendo alimentado pela energia barata, mais suja, do carvão. Na China, onde quase 60% da mineração é feita atualmente, este elevado consumo de energia simplesmente não é escalável para adoção em massa. Ethereum e Bitcoin usam uma combinação de truques técnicos e incentivos para garantir que registrem com precisão quem possui o quê, sem uma autoridade centralizada. O problema é que é difícil preservar esse equilíbrio e ao mesmo tempo aumentar o número de usuários. Atualmente, o blockchain exige consenso global sobre a ordem e o resultado de todas as transferências. No Ethereum, todos os contratos inteligentes são armazenados publicamente em cada nó do blockchain, que tem suas vantagens e desvantagens. A desvantagem é que surgem problemas de desempenho porque cada nó calcula todos os contratos inteligentes em tempo real, o que resulta em nenhuma velocidade. Esta é claramente uma tarefa complicada, especialmente porque o número total de transações aumenta aproximadamente a cada 10 a 12 segundos com cada novo bloco adicionado. O volume de transações também é uma restrição existente. Com a criptomoeda, a velocidade é medida pela transação TPS por segundo. A capacidade máxima teórica da rede Bitcoin é de até 7 transações por segundo, enquanto a blockchain-1 a partir de 2018 pode lidar com cerca de 15 transações por segundo. Em comparação, uma rede de cartão de crédito é capaz de lidar com mais de 20 mil transações por segundo. Da mesma forma, o Facebook pode ter cerca de 900 mil usuários no site a qualquer minuto, o que significa que está lidando com cerca de 170 mil solicitações por segundo. Outra questão é a do custo, o facto de custar uma pequena quantia para gerir a rede, de modo a pagar aos mineiros pela manutenção do livro razão. O que temos é adequado para um número limitado de grandes transações, como o envio de dinheiro, mas fazer uma pequena transação, como comprar um café, não poderia ser feito pela maioria dos blockchains. Eles simplesmente não podem, em sua forma atual, lidar com uma quantidade muito grande de microtransações, como as que serão necessárias para permitir trocas de alto volume entre máquinas. Seria muito caro operar esse tipo de economia que envolve muitas pequenas bolsas, mas é exatamente para isso que muitas pessoas vão querer usar o blockchain no futuro. Em resposta a estas restrições, uma terceira geração de redes blockchain está atualmente em desenvolvimento. Muitas organizações diferentes estão atualmente trabalhando na construção desta infraestrutura blockchain de próxima geração. Esses projetos incluem Definite, Newells, IOTA e o próprio Ethereum. Cada um deles está usando abordagens diferentes para tentar superar as restrições. A rede Relâmpago é um desses projetos que busca ampliar as capacidades dos blockchains existentes. A ideia principal é que transações pequenas e insignificantes não precisem ser armazenadas na blockchain principal. Isso é chamado de abordagem off-shine porque pequenas transações acontecem fora do blockchain principal. Funciona criando pequenas comunidades onde as transações podem ocorrer sem que cada uma dessas transações seja registrada no blockchain principal. Um canal de pagamento é aberto entre um grupo de pessoas com os fundos rogelados na blockchain principal. Esses membros podem então fazer transações entre si usando sua chave privada para validar as transações. É um pouco como ter uma guia ou um e-all em uma loja onde você apenas anota o que trocou para não precisar atualizar o registro principal no banco. Cada vez que você faz uma compra. O registro permanece local entre os membros envolvidos antes de em algum momento definir as finanças e atualizar o registro bancário principal. Isso requer apenas duas transações na blockchain principal, uma para abrir o canal de transação e outra para fechá-lo. Todas as outras transações acontecem apenas dentro da rede, sem serem registradas na blockchain principal. Isso reduz a carga de trabalho na blockchain principal e torna possível executar muitas transações muito pequenas dentro da sub-rede a partir do início de 2018. Há uma prova de conceito em execução na rede de teste do Bitcoin, mas o sistema não estará totalmente operacional até o final do ano, como é o caso da maioria desses projetos. IOT é outro exemplo. Enquanto os blockchains existentes são cadeias sequenciais onde os blocos são adicionados em uma ordem cronológica linear regular, a estrutura de dados do sistema IOT é capaz de atingir alto rendimento transacional por meio de operações paralelas. A estrutura de dados é mais parecida com uma rede do que com uma cadeia linear, onde o processamento e a validação podem ocorrer lado a lado. A outra grande diferença é que não existem mineradores especializados nesta rede. Cada nó que usa a rede funciona como minerador na rede IOT. Cada nó que realiza uma transação também participa ativamente na formação do consenso, ou seja, todos fazem a mineração. Isso significa que não há centralização da mineração dentro da rede, o que cria gargalo que demanda muita energia. Da mesma forma com esta rede, não há taxas de transação para validação. E com o IOT, por ser mais gerado pelos usuários, quanto mais pessoas usam a rede, mais rápida ela se torna, o que é o oposto dos sistemas existentes e obviamente a torna muito escalável. Existem muitas outras abordagens possíveis para superar as restrições existentes, mas basta dizer que o blockchain deve ser entendido como uma tecnologia emergente cuja implementação existente é como uma prova de conceito em grande escala, executada em um sistema muito ineficiente, mas através de muita experimentação e iteração, irá, esperançosamente, evoluir nos próximos anos para este computador distribuído globalmente. Como o meu NISFAN escreve em seu livro, primeiro houve os paradigmas do computador pessoal mãe-frenha e depois a internet revolucionou tudo. As redes móveis e sociais foram o paradigma mais recente. O atual paradigma emergente para esta década poderia ser o mundo conectado da computação, contando com a criptografia blockchain para entender isso melhor. Na próxima sessão, falaremos sobre o blockchain no contexto das mudanças tecnológicas mais amplas que estão atualmente em andamento à medida que construímos a próxima geração da internet. O que chamamos de web descentralizada, ou web 30 como entendemos o blockchain e onde estamos hoje é extremamente transitório a esse respeito. O que estamos falando neste curso, quando falamos sobre blockchain, é na verdade essa infraestrutura de ti emergente de um computador em nuvem global distribuído. A próxima geração de blockchains nos levará um passo adiante nessa jornada. O que hoje chamamos de blockchain é na verdade apenas uma versão muito limitada e muitas vezes muito ineficiente disso. Ainda temos muitos problemas muito difíceis para resolver antes de chegarmos lá. Possivelmente esse estado final será parecido com o blockchain de hoje, mas possivelmente será muito diferente de perto. E aí E aí